Histórias de Trabalho, podcast produzido pela equipe de educação fiscal da oitava região em São Paulo e Divisão de Memória Institucional da Receita Federal do Brasil. O episódio de hoje aconteceu em Ibotirama, Bahia, uma cidadezinha do interior, às margens do rio São Francisco, região quente do Cerrado Baiano. Era a temporada da Piracema e, sob as águas barrentas e quentes do velho Chico, os peixes lutavam contra a correnteza para realizar a desova rio acima. Durante esse período, a prática da pesca é proibida. Logo, os pescadores impossibilitários de trabalhar sobrevivem da ajuda do governo, que concede um benefício no valor de um salário mínimo. Pode parecer pouco, mas em muitos lugares por esse Brasil afora, é desse pouco que sobrevivem famílias inteiras. Saber que uma parcela do imposto que recolhemos contribui diretamente com o sustento de alguns brasileiros e indiretamente com a preservação de espécies, animais e o equilíbrio ecológico dá um ânimo tão grande para a gente fazer o nosso trabalho. Mas voltando à nossa história, para se beneficiar, há que ser feito um cadastro previdenciário, cadastro este que antigamente era realizado pela Secretaria da Previdência Social. Acontece que a partir de 2007 houve a fusão dessa secretaria com a Secretaria da Receita Federal, dela surgindo a atual Receita Federal do Brasil. Só que nem todos os servidores da antiga Previdência quiseram migrar para a nova casa. E nessa cidadezinha que nos reportamos não foi diferente. Assim, a agência de Ibotirama por longo tempo foi conduzida por uma única servidora. Daí vieram os concursos e a unidade passou a operar com a imensa quantidade de dois servidores. Para piorar, tiveram pouquíssimo tempo para assimilar todo o serviço previdenciário, uma vez que a citada fusão aglutinou todas as siglas das antigas casas, entre elas o SEI, o Cadastro Específico do INSS. Com apenas dois servidores, não é necessário lembrar que, quando um saía de férias, o outro trabalhava dobrado. Pois então, numa certa manhã quente e abafada, havia um único atendente na agência, já que o outro estava de férias. Salão pequeno, quente e abarrotado de gente, ar-condicionado pedindo socorro, telefones e público inquietos. Eis que surge à porta uma senhora de seios fartos. Aperta daqui, aperta de lá, ela vai penetrando no salão entre as pessoas até conseguir chegar no atendente. — Ei, moço! Ei, moço! É aqui que a gente tira o SEI? O colega não entendeu direito o que ela disse. Ou melhor, ainda novato nas questões previdenciárias, entendeu outra coisa. Pego de surpresa com a pergunta, olhou bem para a figura da mulher e não titubeou. — Ô, minha senhora, não é aqui não. Deve ser lá no SUS. — Mas será, moço? Sabe o que é? Os homens mandaram vir pra cá. — Não é aqui não. Aqui a gente cobre imposto, orienta os contribuintes sobre outros assuntos, mas esse assunto aí, ó, a gente não resolve, não. Ela insiste. — O senhor sabe. As coisas estão muito difíceis, tudo muito caro. Ele responde. — Ah, mas se eu fosse a senhora, não me preocuparia com isso. O governo vai bancar tudo. — O senhor acha, é? — Mas é claro, com certeza. — O senhor não tira o SEI aqui. — Não tiro. — E será que eu vou conseguir? — Claro que consegue, minha senhora. Hoje a tecnologia dá jeito em tudo. — Ah, então se é assim, né, moço? — Isso. — E onde é que fica isso? — Isso o quê? O SUS? — Não. Isso aí que o senhor falou. Onde é que fica? — Fica nos aparelhos modernos, nas novas técnicas utilizadas. — Nisso, o público, percebendo a indefinição dessa conversa sem fim, tornava-se impaciente. Com isso, o volume de voz aumentava, o calor aumentava, o ambiente parecia sufocar e aquela conversa continuava. — Mas, ô moço, onde é que o senhor falou que eu pegava o SEI? — Como é que é? — Que eu saiba, a senhora não pega. A senhora retira um tanto, não é? Um pouco. Não é assim? Não sei bem. — Não, não, moço. — Eu quero tirar tudo que eu tiver direito. — Ah, então tá bem. A decisão é sua. Faça o que a senhora achar necessário. — E quando é que eu vou começar a receber? — Receber o quê? — Oxente, eu não vou receber, não? — A senhora vai querer o SEI de volta, mas pra fazer o quê com ele? — Eu é que não quero receber o SEI, moço. A essa altura do campeonato, ninguém entendia nada. Nem o coitado do atendente, nem a mulher suplicante, nem ninguém. O rebuliço tava armado, todo mundo palpitava e ninguém conseguia chegar no entendimento. Aí, no meio dessa confusão, eis que surge uma luz. Um boy de escritório contábil vira pro atendente e resolve a parada. — Ô, seu Wallace, eu acho que ela é pescadora, entendeu? Ela veio tirar o SEI. — Pronto. Alívio geral. Agora sim, a comunicação foi restabelecida. A mulher era pescadora mesmo e queria ser cadastrada no cadastro específico do INSS. O famigerado, SEI, pra receber a ajuda do governo durante a Piracema. Pois é. Quem não se comunica... O episódio de hoje é baseado na narrativa literária Quem não se comunica, da analista tributária Mirtes de Fátima dos Santos, quando estava na Agência da Receita Federal de Barreiras, Bahia. Até a próxima.